Olá, boa tarde pessoal, você está no Esportes em Foco, o canal que mais fala esportes no Brasil. Eu sou Bruno Vieira e o assunto de hoje é o Mundial de Hockey na Grama. A competição já está nas oitavas de final, ela teve 16 seleções na primeira fase, a primeira seleção de cada grupo avança direto para as quartas de final, segundo e terceiro disputam um playoff de oitavas. O grupo A foi composto por Argentina, França, Nova Zelândia e Espanha. Vale registrar que a França foi a grande surpresa da primeira fase, eles são apenas a seleção número 20 no ranking da FIH e eles ganharam da Argentina, que é a atual campeã olímpica e líder do ranking mundial. O grupo B foi composto pela Austrália, que é uma das favoritas da competição, é Inglaterra, China e a Irlanda. No C, Índia, Bélgica, Canadá e África do Sul comporam o grupo. No D, teve as seleções de Alemanha, Holanda, Paquistão e a Malásia. Hoje teve dois jogos nas oitavas de final, Inglaterra 2, Nova Zelândia 0. Os gols da Inglaterra foram marcados por Will Coleman e Luck Taylor. E no outro jogo, França 1, China 0. Timothy Cleman fez o gol da França. A França é a grande surpresa da competição até aqui. E eles vão enfrentar agora a Austrália. A Inglaterra enfrenta a Argentina. E vamos ver se essa França tem mais garrafas para vender ou não na competição. Quem sabe eles podem afrontar o que a Irlanda aprontou no feminino. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Eu fui.